Música Ao longo dos anos nós recebemos muitas reclamações de caças noturnas que estão trabalhando com alvará provisório Uma vez que a prefeitura deu alvará provisório e a pessoa investiu naquele local e começa a trabalhar Fica difícil de pegar e suspender esse tipo de alvará Então nós apresentamos essa alteração na lei para que no momento que alguém que trabalha com esse tipo de atividade Fizer um alvará mesmo a título precário, alvará provisório Tem que obrigatoriamente ter o isolamento acústico total E não adianta só simplesmente dizer que tem um isolamento A prefeitura tem que ir lá fazer o teste para ver se está atendendo a demanda que os decibéis Que podem ter uma casa dessa natureza com isolamento acústico Então por isso mesmo que nós estamos apresentando diante de muitas reclamações de pessoas que estão sofrendo muito Que estão morando nos arredores desse tipo de estabelecimento E isso para as novas casas noturnas e aquelas que já existem, qual é a proposta? Bom, aquelas que já existem nós estamos dando um prazo de um ano Um ano para que a pessoa possa se adequar à nova lei Porque a gente sabe que o custo não é muito baixo para fazer esse tipo de isolamento Então nós estamos dando um prazo para que as pessoas possam fazer o isolamento total E o que acontecia no passado antes dessa proposta de lei, presidente? Bom, o que acontecia é que os moradores aí que moram nas imediações não conseguiam dormir E começava já quinta-noite a noite toda, até de madrugada, sexta-feira e sábado a noite toda Então muitas pessoas precisam trabalhar no dia seguinte e não conseguiam dormir Muitas pessoas, tem pessoas doentes dentro de casa, crianças pequenas Então estava incomodando demais Então por este motivo é que nós tivemos que fazer esse tipo de alteração na lei Para dar um pouquinho de tranquilidade e também bem-estar para as pessoas que moram perto desse tipo de estabelecimento Presidente, a gente sabe que os alvarás provisórios Até essa casa também trabalhou no sentido para que os alvarás Para que as pessoas possam abrir as empresas mais rapidamente Mas há requisitos, como nesse caso, que não podem ser deixados de lado Porque muitas vezes vai se ganhando tempo Vai se ganhando tempo e aí aquilo que é essencial acaba não sendo feito É esse um pouco o caso, né? Exatamente isso, né? Porque normalmente o alvará provisório a prefeitura emite para seis meses Então, num período de seis meses, né? Então as pessoas reclamam demais e depois que passa os seis meses Dificilmente a prefeitura consegue caçar o alvará, suspender o alvará Porque a pessoa já fez o investimento, já tem funcionários Então fica difícil, por isso mesmo que nós estamos dando esse prazo aí de um ano Para que a pessoa possa se adequar Porque tem muita gente que fez Ali na Avenida Paranaguá tinha muitas reclamações Mas eu quero parabenizar a maioria dos estabelecimentos ali na Avenida Paranaguá Que fizeram já o isolamento acústico As próprias vizinhanças estão elogiando o investimento que eles fizeram E aí E aí